E aí, beleza? Eu sou o Thiago Leifert e tenho ao meu lado o craque Caio Ribeiro para mais uma transmissão. Tamo junto, Thiagão. Eu espero uma grande partida por aqui hoje. Caio Ribeiro, explique pra todo mundo por que o FIFA é o melhor jogo de futebol do mundo. Porque a gente tá narrando. Perfeitamente, é isso. A arbitragem será a responsabilidade de Alexei Boroschowski. Ele mexe na bola e tá valendo. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Cruzamento na medida. Achou o companheiro dentro da área. Tinha um zagueiro no meio do caminho. Chegada firme da marcação. Desargue, Feio. Pode cruzar. Se tocar bem a bola, vai ser perigoso. É agora! E aí a zaga fica com ela. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Ele até tentou segurar a corrida pra não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. O professor deixou o juizinho da marcada falta porque a vantagem acabou não se concretizando. A marcação não chega, ele vai avançando. É só tiro de meta. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Wellington, Júnior. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. O passe saiu no capricho. O passe saiu no capricho. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Não foi aquela falta violenta, mas foi falta. O juizão fez bem de soprar o apito. Thiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote. Ele foi um pouco afoito no desarme e acabou pegando o adversário. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Roubou a bola sem falta. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Olha a bola na área. Cruzou mal. Entregou para o zagueiro. Bola para o gol. Mas não na trave. Pegou o goleiro. Está em jogo. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Que perigo. Direto do gol. Pistol no goleiro. Bola bloqueada no meio do caminho. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Jogou bonito, de calcanhar. Jogo parado, impedimento marcado. Wellington Jr. Pérson Jr. O jogo está parado. O Águia confirma o impedimento. Vai conduzindo a bola para o ataque. Ele partiu um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. Ganha dividida. Fim de primeiro tempo. Nenhum gol por enquanto. Caio Ribeiro, este empate aí nos primeiros 45 minutos, hein? Era o único resultado possível, Thiago. Os times foram iguais em quase tudo. Pelo jeito técnico viu muitos erros no time. Faz três substituições de uma vez. A bola já está rolando no segundo tempo. Maravilha de interceptação no meio. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Ele se esticou todo para cortar o passe. Chega na dividida. Aparece o zagueiro. Olha que boa chance. Vai para o gol. O gol não sai. O jogo continua empatado. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. Passe cortado na hora exata. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Quem for mais forte vai levar. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Veio o chute. Olha lá. E é caixa. Gol! Placar aberto neste segundo tempo. Bola com a defesa agora. Bola com a defesa agora. É escanteio. É escanteio. Pode levar perigo. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Tirou o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. E o equilíbrio do jogo aparece nos números. Principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Que perigo! Direto do gol. É caixa. É caixa. É caixa. Gol! Aquele gol que o técnico dá uma risadinha. O cara veio do banco. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. O passe era bom. Ficou cercado. Acabou saindo com a bola. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. Ele se livrou da bola. Apresentar-se para o adversário. Deu de cabeça. Achou o companheiro. Recebeu. Já passou de volta. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Maravilha de interceptação no meio. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. O árbitro afeta pela última vez. Chogo encerrado. Caio Ribeiro, eu diria que o resultado foi justo. Não me contrarie na televisão, por favor. Não, eu concordo com você, Thiago. O time não sofreu gols e foi eficiente no ataque. A vitória foi merecida. Isso. Caio e eu nos despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Tchau. Tchau.